Essa reta final, mas eu quero te dar uma última informação, porque a gente trouxe o destaque no começo do programa sobre essa volta às aulas, né? Eu sei que você, mãe, aí tá aguardando bastante os detalhes dessa informação. Eu quero dizer pra você que no nosso portal T5, eu já tenho esse destaque pra você lá. Dá uma entrada aí, ó, nesse QR Code. Bota a câmera do celular aí, aponta pra esse QR Code. Você já vai direto pro portal, direto pra essa reportagem, que tem os detalhes desse processo da retomada. A gente vai começar pelos pequenininhos, que são esses aí que você vê na imagem da creche e tudo mais. Vamos começar com os nossos pequenininhos e a gente vai aí avançando as idades pra retomar o nosso serviço da educação presencial nas escolas, nas creches, na nossa rede pública municipal aqui de João Pessoa, tá? Na reportagem do nosso portal T5 tem, inclusive, as datas, os protocolos que vão ser seguidos. Então, por favor, lê essa matéria pra você aí de casa se programar também nesse processo da retomada, conversar com a criançada, falar bastante, né, sobre esse momento que a gente vai viver a partir já do próximo dia 16, tá bom? QR Code na tela. Tá terminando o tambaú da gente amanhã.